Música Daí galera, chefe novamente na área, a gente vem com a partida de número 11 entre os jogadores O jogador Edge, o francês contra Metal RTS no torneio Para Masters of Arena 5, é um jogo ainda de pré-campeonato 7x3 para o Edge, que simplesmente fez agora um rolo compressor sem limites pra cima O Metal RTS ganhou os 3 primeiros, mas depois só deu o Edge O Edge atual campeão do torneio Masters of Arena 4 E ele vem com um rolo compressor, 7 vitórias seguidas Agora conquiste o adversário, o jogador Cataclism, mas é o Metal RTS Agora um dos clássicos de Arena, Vikings War Civilização com foco de economia basicamente E também com traços de infantaria, mais HP na parte de infantaria E também algumas bonificações em outros aspectos Pessoal, vamos conferir na parte de carrinho grátis Mas é uma civilização de foco naval e foco econômico Vamos analisando todo o processo para a civilização dos Vikings No mapa de arena, Vikings é uma das civilizações mais rápidas Você pode boomer e sair invadido com arbalestes, ranks Tudo pra dentro da base do seu adversário Vamos conferindo todo o processo de construção estratégica para os jogadores No Masters of Arena 5, que vai delinear a utilização do novo mod O Lolo mod, que inclui 31 civilizações E novas técnicas e estratégias vão ser mostradas no torneio Vamos conferindo todo o processo construtivo para o jogador Chamado The Edge Da civilização dos Vikings 18 de pop pra ele Vai ali soltando já todo o processo de navegação Pra dentro ali da sua base Vamos conferir a localização das relíquias Na lateral esquerda são quatro Na direita um ali Duas próximas um ao outro ali Conforme a gente vai conferindo no vídeo Vai ali fazendo a soltura Ele tem que ter um cuidado ali agora Contra o scout do seu adversário Pra buscar views ali Sem nenhuma parte de loom Então essa é a preocupação defensiva Pra ele, ele vai basicamente ali Fazendo todo o seu transporte Pra questões ali, galera, defensivas Pop 24, vamos conferir qual que vai ser ali Pop 27, provavelmente vai clicar O francês Edge Eles já tem sempre formatado Mais ou menos o que vão fazer em mente No decorrer da parte inicial da partida Vai pop 28, ele pode trabalhar ali com técnica Basicamente ele vai pegar pedra Vamos conferir então qual que vai ser a jogada Pessoal, ele pode fazer a parte de castelo É muito a parte de criatividade Ele foi lá buscar uma parte de um gold Que está escondido Pop 28 para o seu 26 para o seu adversário E 28 para o Edge Então o Edge vai coletar e fazer castelo Ele deve trabalhar com castelo Provavelmente nesse setor aqui Pra buscar toda a sua defesa No campo de combate Vamos conferindo todo o processo Para o jogador francês Chamado de Edge Ele vai ali fazendo agora Toda a sua parte de evolução Vai tendo dois views lá O seu adversário Pop 28 na virada Vai fazer um castelo Edge mais cedo Já o Edge vai o clássico no caso Pop 28 Arena Na vira 2 30 Esse é o clássico Para fazer galera A estratégia natural Dos vikings Ele vai ali fechando Flex emitir mercado Vai explorando Buscando ali já Posicionamento das suas helíquias Fez um fechamento lateral aqui Base Para cuidar De qualquer controle naquele lateral Ele vai fechando agora ali 4, 5 views na pedra Você sempre faz 2 e 2 Ah, 2 views saindo E os outros 2 vão pegando pedra Fechar 5 Pra fechar exatamente O total de pedra necessário Para você avançar No Edge Pessoal Vamos analisando aqui agora Mais O confronto Vamos ver ali Como é que o seu adversário Deve trabalhar Com a técnica de boom Dos vikings Ele vai ali fechando Quase Fechando ali agora A parte de coleta de gold Quase Fechando a coleta de parte de pedra 15 Ali embaixo É uma civilização fácil de trabalhar Com o fast imperial Em função de já ter o castelo Galera ali Carrinho todo Ele gratuito Vai avançando ali Ele deve buscar um castelo Na borda Na frontal Do seu adversário Ele vai ali fazendo a parte de mosteiro Vai trabalhando ali Com a parte de lunga Ele vai upando o bolso Que é a parte De técnica ali Mais forte na madeira Ele vai trabalhando Com o castelo Defensivo O francês Ed Vamos cumprir o seu adversário Deve trabalhar ali Com a parte Como a gente confere De boom F.E.I. Ali o seu adversário Ele questionando E ele falando Sim senhor Ou seja Vamos cumprir ali agora Loucura Comentando Vamos ver Qual que vai ser galera A jogada O Ed falando Sim cara Os caras ali Estão falando ali Que é loucura Vamos ver exatamente Qual que vai ser galera A técnica Do Ed Como é que ele vai Trabalhar ali Na parte estratégica Com a civilização Dos vikings Ele vai ali Soltando uma galera Na coleta de gold Ele tem ali agora A preocupação De defender ali O seu scout Vai pegando as relíquias O seu oponente No meio do mapa Então já tem domínio Vai quase Fechando ali A parte de imperial Ele vai largar Todo o esquema De coleta De recursos Já vai pro imperial O francês Ed galera Não sei exatamente Qual que vai ser ainda A jogada estratégica Pra ele Ele vai pegando Os scouts Do seu adversário No meio Do mapa Fechando o imperial Vai largando O berserker Mais a técnica De trebuchets Essa vai ser a ideia Do Ed Na parte estratégica E fazer o chamado Post-boom Ele pode bombar Na imperial É uma técnica Válida Vamos conferir Ele já vai Levantando o workshop Vai soltando Os berserkers No cenário Da parte militar O jogador Chamado De Ed Galera Vamos conferir Agora Todo ali O transporte Como que a coisa Vai acontecer No mapa De arena Ele continua Avançando Agora Pra cima Do seu oponente Todo o processo De construção Estratégica Com a civilização Dos víquidos Ele vai soltando Agora Mangonels Ali pra quebrar Vai avançando Deve buscar Trebuchet 23 minutos Ele dá aquela risadinha Básica Agora Pra cima Do seu adversário Vamos ver O que vai acontecer Galera Pra cima Do Metal RTS Quase Imperial Ali agora Um jogador Adversário Que certamente Também Ele já vai Chegando Na mesma Empreitada Os dois Na era imperial Agora Muito rápido Um contra o outro Só que O seu adversário Tem sim Uma parte Mais forte Na questão Econômica Galera Vamos analisar Agora ali A questão Preocupação A avançada Defensiva Ed Versus O jogador Chamado De Metal RTS Vamos cumprindo Ali agora As trebes Três trebuchets Ali para O jogador Adversário Da cor azul Ali a briga Agora pra defender Ali a parte Das trebuchets Vai o pan do Mangonel Olha só A ousadia Do Ed Pra quebrar Ali galera Impressionante Seu adversário Deve estar Surtando Ali agora Na cadeira Com relação Aquela jogada Do seu adversário Chamado De Ed Olha ali agora Mais uma Jogadinha Ali agora Pra quebrar A parte De castelo Impressionante O que o Ed Tá fazendo Ele deu uma Trolada Violenta Pra cima Do jogador Adversário Pessoal Na parte Estratégica Impressionante A jogada Do jogador Francês Ed Vai avançando Continua ali fazendo Todo o esquema Agora De quebrar De Mangonel Do seu adversário Tentando ali Desenvolver Pessoal A sequência Da técnica Dentro do mapa De arena 28 minutos Só o que tá acontecendo Já na Base Do adversário Vamos Compreendo ali Agora Quebra Econômica Total Do Zan Vikings Vai buscando A oitava Vitória Na série Quebrar mercado Quebrar o restante Ele continua Largando o Berserker E avançando Pra cima Do seu Adversário Vamos analisar Toda a parte De avanço Já abre Impressionante O cara nem falou nada Só falou GG direto Vai pra oitava Vitória Mais kills Pro Ed Melhor economia Completa Do seu adversário Mais um gol de total Do Ed Mais use Pro mesmo Então é isso aí Que eu tenha gostado do vídeo Comenta e dê like Até a próxima Transcrição e Legendas